Pessoal, olha só que oportunidade de arrendamento aqui no estado do Tocantins. 1.300 hectares de área total, plantando, áreas consecutivas, áreas velhas. Pessoal, teor de argila de 16% a 23%, área de oportunidade de topografia plana, 100% mecanizado. Chove 2.000 milímetros por ano. Pessoal, pagamento safra de 12 sacas de soja por hectare. Sejam muito bem-vindos, nós somos a AgroMilha. Inscreva-se, deixe seu like e receba nossas oportunidades em primeira mão, na palma da sua mão. Carta de anuência, contrato para 10 anos. Casa, sede, galpão de máquinas, bem estruturado. Pessoal, área com uma logística estratégica, área diferenciada. Pessoal, WhatsApp 63999352956. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho aqui no YouTube. Siga-nos, TikTok, Instagram e nossa página no Facebook. Receba nossas oportunidades em primeira mão, na palma da sua mão. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.